Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Fulbrocas e o Riklas. Alô! Dos habituais. O Riklas está no momento, mas ele já volta. Eu prometo que ele está cá. Vocês não estão a ver, mas o estão a ver. Ah, bruto! Está mesmo cá. Estava escondido. E, não habitual, temos connosco o Rafael Nicolau, que nos vai falar debaixo da cena. Olá, Rafael. Sejam bem-vindos à nossa tachaca. Traçaste o teu copo de vinho? Exato. Nossa, aqui é... Cada um traz o seu vinho. É o requerimento. E desprezência que rascou. Eu já disse ao Febrero da outra vez que não sou muito de vinho. É verdade. É verdade. Opa, mas aqui é pá. É o que há. Paciência. Eu estou dizendo que eu vou um leite de chocolate, portanto, atenção. Cuidado. Daqui é só devagar-se para cima. O Fulbrocas vai estar a falhar, claramente. Mas não sabes o que é que eu mostrei no leite de chocolate, ou mal, mano. Ah, pronto. Isso é outra coisa. Criptoatividades. Meus caros, ou criptoatividades desta semana? Opa, a Bitcoin foi para cima, não foi mal, mano. Portanto, até quando estamos a fazer o podcast até agora, já sabes que amanhã o que é que acontece, não é? Amanhã vou comprar. Vai para baixo. Amanhã vou comprar. Exatamente. Amanhã vai para baixo. Até porque preciso comprar. Tive uma criptoatividade esta semana. Isso é uma espécie de tendência. Depois do dia do podcast cai sempre. Acontece sempre. É, pá, eventualmente cai. A gente grava o podcast e... E aquilo cai. Então tenho que começar a meter o DCA sempre a acontecer depois do podcast. Cada vez que fazes uma cena, vais para o grupo telegrama e cada vez que há um pino do... Pá, aparece lá um novo episódio e pá, vais logo comprar. Já sabes que aquilo caiu naquele momento, naquele segundo, aquilo está a cair. Sim, ou então podes fazer o nosso patrón com qualquer um dos nossos ouvintes e sabes quando é que isto vai dar em live. Então, tem estas vantagens sobre todo o resto. Nós temos tanta malta que nos rodeia. E é tempo de se sortar antes. Exato. Temos tanta malta que nos rodeia. O que é que falam? Vão lá vender só para... Pá, quando os gachos falam a gente vende. Pronto. Que é para chatear. Pá, e tem sido... E a gente te agradece, não é mesmo? Faz parte. Sim. Mas se tivesse... Sim. Criptoatividade. Tinhas perguntado... Não tive uma criptoatividade esta semana, pá. Já tens criptoatividade há algum tempo que tive. É, pá. Pera aí que isto é importante que o mal manter uma criptoatividade... Criptoatividade? Consegui gastar cripto. O que é que foi? Consegui gastar cripto. Deixa-me adivinhar. Pera, deixa-me adivinhar. Deixa-me adivinhar. Uma loja erótica. Uma loja sexual erótica. Isso é para a semana. Ah! É para a semana. Para a semana. Esta semana não consegui. Não posso gastar tudo uma vez, senão eu fico pobrezinho. É verdade. Mas fui comprar um veículo. Um carro. E o gajo que me vendeu o carro começou a falar de cripto. E eu, epá, por acaso não aceitas cripto? E o gajo demonstrou-se aberto a aceitar algo de cripto. Não aceitou o carro inteiro, mas consegui pagar 15% em cripto. Ok. E em que cripto? Bitcoin. Foi um bitcoin? O que é uma merda, porque pelos bichos paguei 20€ de taxas. Ah, pois. Ah, pois. Devias ter reduzido. Devias ter reduzido ao valor. E diversificado de 10 minutos à espera. Ou não? Exato. Ele confiou em ti. O gajo confiou. Ok. Ele viu que ele estava para chegar. Pá, tive alguma experiência, não é? Isto não é sempre que se tem uma conversa com alguém que aceita cripto. Paguei por uma carteira custodial para a cripto.com. Era a carteira de eleição. É o que é. Nem toda a gente tem non-custodial. Mas, pá, a transação foi tranquila. Ele faz investimentos. Eu acho que ele vai ouvir o nosso podcast agora e vai ficar fã do Fubrocas, porque é claramente a onda de quantos mais tokens ele tiver, melhor. A pesquisa que ele faz é o que é que eu consigo comprar mais. Pelo menos, tem esse safado. Nada contra. Repara, para começar, não é uma má estratégia. Pá, hoje em dia já não sou apologista dessa... Pá, não é não ser apologista desta estratégia. Bom, sou apologista da estratégia de tipo... Opa, mais vale se tu queres tentar muita coisa, mais vale diversificar, não é? Metês um bocadinho... Pá, metês aqueles 10% que vais brincar, dispersas por muita porcaria, estás a ver? Pá, porque tu não sabes o que é que vale a pena. 10, 20, 20... Mas tem só que ele não é burro. Tipo, ele o BST tem a subir e vende metade, ou seja, o que for, e vai investir para o outro lado. Não fica agarrado. Mas também não vende tudo. Mas isso, estás a ver, mas isso é uma coisa que eu já não vou... Pá, já acho que é estúpido de fazer. Porquê? Pá, repara, a maior parte da malta, a maior parte da malta, durante o período que fazes isso, corre bem. Ou seja, tu nunca percebes porquê que esta estratégia passa a ser... Porque é que eu acho que a estratégia pode ter potencialmente... Não é má, mas ganhas potencialmente menos. Pá, é óbvio, não é? Porque se tu estás... Imagina, vou-te dar um exemplo base, que é o exemplo mais fácil. O gajo comprou o Bitcoin em 2010. Pronto. Pá, o Satoshi diminuiu em 2009 e depois em 2010 entraram dois ou três gajos e um deles era esse gajo. Pronto. Esse gajo comprou o Bitcoin e tinha, pá, tinha tipo 100 mil Bitcoins. Vamos seguir a regra do... Vamos tirar um bocadinho cada vez que isto duplica. O gajo já não tinha Bitcoin nenhum. Estás a ver? Cada vez que aquilo duplicava ele tirava um bocadinho. Pronto. Já não tinha Bitcoin. Eu percebo isso, mas neste caso não acho a estratégia muito má porque a pessoa não sabe o que é que está a comprar. Não. Mas o gajo que comprou o Bitcoin em 2010 também não sabia o que estava a comprar a malma. Certo? E pá, mas... Certo ou é? Ok. Ok. Pronto. O risco até era maior. Até era maior o risco do gajo. Sim, 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 sim. Eu percebi que o risco era idêntico só para facilitar o pensamento. Que ele não era Bitcoin, era outro token qualquer e é... Só para ser idêntico. Tem um risco que é riscado. A questão é que normalmente esta melhor estratégia, esta estratégia ótima, é comprar aquilo no dia em que sai e vender no all time high. Isto é estratégia ótima. Portanto, esta é a estratégia que eu tento sempre apontar. Eu nunca vou conseguir... Pá, muito dificilmente eu vou ajustar no dia em que ele sai e vender no topo no all time high. Mas se eu apontar para vender nessa altura e comprar nessa altura, pá, a partir da estratégia vou-me safar melhor, não em todas, mas não vou-me safar bem, vou-me safar melhor do que se eu estivesse sempre a vender um bocadinho. Cada vez que aquilo sobe um bocado. Certo? Mas isto é a minha perspectiva. Sim, sim, sim. A perspectiva... Eu acho que por acaso nisso a cena que eu sempre mais curti de fazer foi definir targets. Pronto. Está certo. Eu defino um target, estás a ver, e se chegar ali, estás a ver, tudo bem. Sais. Sai, estás a ver, mas sai e tem que sair, estás a ver, só que... Eu, por acaso, em relação a isso, o pessoal, tipo, eu acho que a maioria do pessoal, há muito poucas pessoas que conseguem andar a saltar de moeda em moeda, estás a ver, e realmente safarem-se, estás a ver. Eu, sinceramente, eu sou mais daquelas pessoas que eu prefiro pôr, mais vezes, acabo por pôr a maioria dos meus ovos no mesmo sítio. Ok. Acho que isso é mais esperto. E, sinceramente, acaba, e acaba às vezes por fazer um bocado mais disso, porque, pá, nós temos, tipo, nós temos uma capacidade de coisas que conseguimos dar atenção por dia, mais ou menos, não é? Certo. E se eu começo a pôr os meus ovos numa data de coisas que eu não consigo prestar atenção, eu, a dada altura, não sei o que é que ando a fazer e, provavelmente, estou a tomar decisões desenformadas, estás a perceber? E mesmo, tipo, por exemplo, eu, quando entrei, entrei em shitcoins também, tipo, portanto, isto é, só que, entretanto, eu percebi, depois de também perder muito dinheiro em shitcoins e de ganhar algum, é que, é que, pá, as coisas começaram a correr-me muito melhor desde que eu selecionei, tipo, 5, 6, 7 tokens, coisas que eu percebo bem, sei como é que os mecanismos funcionam e percebo como é que eu posso fazer profit com aquilo. Ou seja, eu domino o mecanismo, domino as heurísticas e, por causa disso, é que eu consigo fazer dinheiro. Estás a perceber? Mas, por exemplo, deixa-me já dar a minha conta perspectiva, que é fácil, quer dizer, é fácil de te explicar, mas eu concordo contigo, atenção, eu acho que em 99% dos casos a tua estratégia é melhor que a minha, em 99%, 99.9% dos casos, pá, estou a ser honesto. Qual é que é que estou aqui? Repara, pergando exatamente no ponto que tu estavas a dizer, utilizando o teu exemplo, tu metes um target, pá, acho ótimo, acho que é fantástico, estás a dizer, põe uma parte do sal, é o que funcionaria melhor, concordo 100%, porque senão vão perder tudo, a maior parte dos casos. Qual é que é a questão? Utilizando outra vez aquele exemplo, o gajo comprou o boi da sede. Imagina, um gajo comprou-se subido com o boi da sede e metesse um target, de certeza que o target dele não era 40 capas, estás a ver? Devia ser 100, 400, 1000, talvez. Pá, nunca ia ser um valor tão absurdo que tu, pá, mas é nesses 10 vezes a seguir que o gajo faz aquele, passa do 10 para o 100, ou dos 10 para o 100, estás a ver? Eu não sei se na estratégia do Rafael, se ele também não espera, se ele acredita, não, se ele conhecer o token em específico e vir que o potencial dele é alto, também espero. No setor, estou a falar por ti, Rafael. Confirmas? É assim. Ou tens mesmo sempre uma estratégia de saída? É que eu vejo na tua estratégia, vou por aí, mas há tokens que eu guardo do ato infinito. É assim... O potencial é demasiado grande para querer vender. Isto é, em relação a... Eu acho que isso até vai, eu acho que isso até vai um bocado, de acordo com aquilo que o Febreira disse há bocado, porque é assim, eu quando compro, e em relação à pessoa até que tu encontraste para fazer a tua, a compra do carro, ou seja, eu por exemplo, eu tenho convicção numa coisa. Certo. Estás a perceber? E o facto de eu ter convicção neste produto, isso é que me faz segurá-la. Por exemplo, uma pessoa que não tenha convicção em Bitcoin ou em criptos ou convicção naquilo que ela está a comprar, uma pessoa quando fizer dois, três vezes vai sair. Porque não acredita que aquilo pode ir a um sítio mais longe. E eu tenho muitas poucas moedas em que eu acredito que isso pode acontecer. Há outras que é estreitamente para fazer dinheiro. Ou seja, então deixa-me tentar desconstruir essa lógica. Ou seja, o que queres dizer é que tu tens moedas em que tens um target muito, muito, muito alto. Ou seja, muito mais alto do que... Eu te moedas que nem sei qual é o target, estás a ver? Ou seja, muitas delas tens um target, mas há um conjunto delas que tu dizes assim, pá, bom, porque isto tem um potencial qualquer, pá, que eu acho que é muito bom, eu não vou por um target porque não sei qual é o target. Há-te ter um target, mas ainda não definiste o teu target, é isso? Já, claro. Pá, eu tenho pequenos tokens no meu portfólio, o que eu claramente... Eu na minha cabeça já sei, eu, quando aquilo fizer 10, 15 vezes, eu converto aquela porcaria. Mas, é pá, há outras coisas, pá, especialmente... Eu, para mim, falo por mim que, apesar de saber que não é o pináculo da descentralização, aquilo que eu guardo sempre para mim é Ethereum, pronto. Certo. Porque, pá, eu... Aliás, dentro que eu... Desde que eu descobri a questão dos smart contracts, acabei por virar toda a minha carreira e tudo aquilo que eu gostava nessa direção, por causa da própria ideia de podermos criar sistemas financeiros e serem acessíveis a toda a gente. E, pá, e acho que a Bitcoin é muito limitada para as coisas que se conseguem fazer no Ethereum e que, acima de tudo, o Ethereum permite as pessoas criarem negócios à volta disso e nós todos, querendo ou não, somos todos a certo nível capitalistas. Então, acho que o Ethereum é aquilo por onde as pessoas têm sempre mais tendência a caminhar por causa da... O Ethereum não há target. O Ethereum não há target, pá, eu tenho. Não, entira-me, pá, eu guardo aquilo até me fartar daquilo. Pá, se aquilo for para zero, também foi, olha. É o que é, mas não estamos a... Bem, já vamos, já, então, à tua história. Só terminar aqui a história da compra do carro, que correu bem. Pá, tá, a pessoa aceitou. Obrigado por ter aceito. E se alguém quiser comprar um carro, queira pagar em cripto... Pá, eu não vou deixar aqui publicidade, porque também... Pá, nem sequer perguntei se eu podia fazer, mas podem-me contactar e eu direciono. Por acaso foi giro. Desta vez, há vezes em que eu ano no LX a tentar impingir cripto, desta vez calhou. Não foi preciso andar a impingir. A própria pessoa começou a falar de cripto e, olha, oportunidade. Vamos dizer isso. E se calhar, agora nos próximos tempos é o que vai acontecer mais, não é? À medida que o preço da Bitcoin sobe e o capital sobe no geral, mais interesses, mais pessoas vão... Mais pessoas têm interesse, sim, sim, sim. Deixe-me só dizer uma coisa só. Termina, termina, termina. Não, eu ia só dizer. Pá, o que eu cheguei à conclusão e isso que eu retirei daqui é que, nós já temos falado disto, e Bitcoin começa a deixar de ser interessante para fazer pagamentos em cripto. Pagar 20€ por uma transação que tem que ser on-chain, porque nem me estava a ver como é que ia pagar em Lightning, um valor assim tão alto. Começa-me também a deixar receioso, porque eu quero pagar em cripto, mas não quero que parte do meu... Deixa-me fazer-te uma pergunta aí. Então, se eu não concordo muito, repara, repara o que é que estávamos a comprar. Estavas a comprar um carro, não é? Que é um valor, pá, é um bem de um valor acrescentado, pá, relativamente alto, não é, pá? Por ser que não, não é. Agora é ver que seja o valor... Sim, 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 mas é. Pronto, portanto. Nesse aspecto, pá, eu, imagina, eu como gajo que estou a receber, porque a escolha normalmente é de quem? É do vendedor, não é? O gajo está a vender e vai dizer, pá, aceito-se X moedas. Mas, pá, eu divido também, pá, não sei que seja um DG, não é? Se não for um DG na partida vai crer uma coisa que é relativamente segura, não é? Portanto, o pior que pode acontecer é eu aceitar que as taxas são tão altas que eu divido ou que eu aceito que eu cubra, que eu fico com a taxa, porque sendo eu vendedor é tipo um imposto, não é? Pá, aceito que fico sobre a minha alçada, ou então tento dividir com o cliente, não é? Mas acho que nunca vou aceitar outra moeda... Ah, mas aceitar a reta iria, por exemplo, e fica a outra mais barata. Ah, talvez, talvez, certo, certo. Eu estou a falar na perspectiva mesmo do gajo... Pá, é possível, é possível, mas é o que eu estou a dizer. Pá, se calhar vamos passar pelo processo ainda duro de grande parte só aceita Bitcoin, só depois ter alguma confiança e começa a haver outras coisas, está a ver? Portanto, acho que a gente vai ter de levar com isso um bocado. Acho eu. Mas acho que esse argumento vai sempre encontrar outra moeda que seja mais barata. E não me parece para o caso do carro que seja sequer um ponto válido, embora, no geral, eu concordo contigo. O estado atual está, obviamente, a fazer price-out a tudo o que seja de transações comerciais. Certo, certo. Infelizmente, é o estado atual da coisa. Mas já passámos por isto em 2016, 2017, melhor dizendo. Em 2017 já passámos por isto no pico do bull market. Portanto, não é algo novo. Vamos ver como é que a coisa evolui também. Diz-me só uma coisa, Rickles. Tu achas que, imagina, já que estamos neste ponto, mas eu estou curioso de tu opinar sobre isto. Vamos assumir que agora, por causa de ordem, isso mantém a tendência, não é? Tipo, como aconteceu até, os NFTs morreram um bocado, mas ainda há volume, não é? Ou seja, pá, o que eu quero dizer é que as FIIs nunca baixaram assim tanto. Ou seja, vamos supor que essa tendência se mantém a Bitcoin e que as FIIs agora, progressivamente, não digo aumentar muito mais, mas pelo menos mantém a Bitcoin. Sim, continuando estes níveis, ou seja. Exatamente. Tu achas que isto vai dar às outras vezes a questão de discussão dos blocos, outra vez a questão de aumentar outra vez o bloco? Acho que isto vai ser outra vez uma coisa recorrente no próximo ano, se calhar? Deixa-me ver aqui uma coisa no estante. Não vai virar a agenda dele se vai começar a revolução ou não. O Rickles é que tem que carregar de começar a... É, com o Rickles é a nossa estrola. Portanto, ele agora está a ver nos gastos o que é que vai acontecer. Não, aquilo que eu fui ver é se havia alguma relação em 2017 com o software do Segwit, com essa questão das FIIs que eu estava a falar. Deve ter havido, não? Pá, eu já não me lembro, mas deve ter puxado, não é? De certeza, não é? Houve. Eu acho que havia um estímulo na distância altura, sim. Sim, sim, sim. Aquilo que eu diria é... Mas já se estava a falar do Segwit há mais tempo, mas se calhar foi o push necessário também para ativarem aquilo naquela altura. Certo. Pá, acredito que haja outro tipo de temporões para tentar modificar o protocolo para permitir mais transações. Aliás, deixa-me tentar modificar a pergunta então, porque se calhar fui específico na questão dos blocos. Pá, mas o que eu queria perguntar era mais nesse aspecto que elas agora vão dizer, que é... Achas que elas vão fazer push de tipo de upgrades que aumentem de alguma forma a capacidade de processamento da Bitcoin? Era mais nesse aspecto que eu queria perguntar. Acho que sim. Pronto, lá está. Aí concordo completamente que é. Acho que este tipo de coisas o que faz é impulsionar mais investigação no tipo de soluções que possam escalar a rede. O que é que tu dirias? Tu de vez alguma agora, tipo, pá, que tenhas conhecimento que achas que, pá, que desse alguma capacidade de output e de output para a Bitcoin? É pá, sem hard forks é complicado, mas neste momento tens Lightning e tens ARK. São parecidas e acho que isto é capaz de impulsionar um bocado, a malta a desenvolver um bocado mais. Aliás, o site de developers da ARK foi lançado agora esta semana. Portanto, vamos ver como é que esse projeto também evolui. Portanto, é tudo uma questão de tempo, diria eu. Ou seja, acho que estes eventos de, ou estes ambientes de IFIs, o que vão fazer é impulsionar a investigação nesse tipo de soluções. Na minha opinião é isso e vão trazer mais developers a investigarem isso. Pá, as duas coisas, impulsionam nesse sentido e tira pessoas do Bitcoin. Sim, mas isso é algo temporário. Isso é a mesma coisa que tu dizes que a malta deixou de usar Bitcoin. Não, deixou de usar Ethereum porque as redes, porque as FIs estão caras. Sim, porque as FIs estavam caras na altura. Eu, por acaso, em relação a isso, eu sempre tive um bocado um certo problema em relação a estudar problemas de escalabilidade na Bitcoin. Porque é assim, imagina que eu agora, eu o developer, vou perder o meu tempo. Que não é, pá, acaba por não ser perder, mas vou colocar o meu tempo, vou explorar. Exato, investir o meu tempo em explorar soluções de escalabilidade para a Bitcoin. No final, até posso encontrar uma coisa que é muito boa. Mas a verdade é que se a comunidade não quiser, o meu research foi para nada. E, aliás, eu acho que existe uma espécie de, neste momento, os próprios developers não estão, se calhar, a fazer tantos researches na Bitcoin porque têm medo do trabalho ser em vão. Eu acho que, pá, eu acho que isso é uma coisa que foi um bocado desenrolar de situações desdizadas. Parece-me que o teu argumento é que, para tu, enfim, pesquisares e desenvolveres essas soluções, elas necessitariam de ser adotadas pela rede. Porque, eu até agora, das soluções que estive a falar, nenhuma necessitaria de um hard fork. Então, não haveria esse problema. Por isso é que eu comecei por essas. Agora, se quiseres, podemos ir por aí, que é, há vários opcodes que estão agora a ser estudados e há malta que está a puxar para serem integrados porque, aparentemente, permitem uma maior escalabilidade da rede com novas funcionalidades. Temos o caso dos... Agora estamos a escapar o nome, que é do Polo, o Bip300. Os Shanes Paralels, ou como é que é? Os Site Chanes, as Site Chanes, exatamente. Que o gajo já está, há um ano ou dois, a tentar trazer a comunidade para fazer o upgrade que permita isso acontecer. Mas acho que até o mesmo upgrade também vai permitir outras coisas novas. Portanto, eu acredito que até seja bastante possível que haja um hard fork à conta desse upgrade. Deixa-me ser sincero em relação... Não, é só nisto que o Rick estava a dizer que era... Basicamente, e tu achas, imagina, e tu achas que um ambiente da IFIS durante, tipo, agora, 6 meses, 8 meses, whatever que seja, é o suficiente, é o puxo final suficiente para isso acontecer, Rick, certo? Era só para confirmar isto, desculpa. Eu acho que sim, sinceramente, acho que sim, porque é o que tu estava... Acho que é o paralelo que tu estavas a colocar e que eu estava a confirmar que é... Enfim, houve esse ambiente da IFIS em 2017, que depois com o Segwit mais ou menos desapareceu. Certo. Portanto, eu diria que a malta vai olhar e vai aprender, porque depois tens o reverso da moeda que é das duas uma. Ou fazes algo para escalar, ou então começas a censurar transações na rede, que é o que agora os maxis estão... Alguns maxis estão a tentar fazer com os órdenos. Sim, mas isso se faz, isso é óbvio que não vai... Pronto, certo. Mas o que eu quero dizer é que começas a ter mais apoio para esse tipo de... Mais apoio, sim, sim, eu percebi, eu percebi. Sim, sim, eu percebi. Ok. Rafa, desculpa, interrompido. Não foi por mal. Pronto, aquilo que eu ia dizer é que, pá, eu também, vou ser sincero, não sei o suficiente sobre essas soluções de escalabilidade que existem na Bitcoin que não requerem um fork. Certo. Portanto, também não sou a pessoa certa para ter esse tipo de discussão em relação a isso. Mas aquilo que eu acho, daquilo que existe em termos de research no Ethereum é que, ou seja, como a Bitcoin não tem uma linguagem de programação expressiva, a maioria das técnicas que nós vamos ter de Layer 2 em termos de escalabilidade e que realmente dão garantias criptográficas de segurança não são as de Zikei. Em termos de garantias são muito superiores às Layer 2 optimistas, nem tem comparação. E aquilo que acontece é que, muito simplesmente, verificar um bloco de uma Layer 2 recebe-se um bloco na Layer 1 que é verificado, recebe-se um bloco não, recebe-se uma proof na Layer 1 e é verificado na Layer 1 por um smart contract. Bats de transações da Layer 2. Mas é muito difícil de acontecer em Bitcoin, estás a ver? Pois, exato, mas não seria uma melhor solução, por exemplo, a própria Bitcoin ter um tipo de transação diferente, nativo, em que esse tipo de transação nativo tem inserindo no próprio protocolo da Bitcoin, ou seja, não é um prover, é um verifier. Eles têm um verifier lá embutido que verifica proofs e as Layer 2 de Bitcoin ou as Site Chains, etc., o que queiram chamar, a única coisa que tinham de fazer era enviarem as suas proofs para estas nodes que também conseguem apanhá-las, ou seja, um próprio RPC da Bitcoin poderia apanhar estas proofs e verificá-las diretamente no protocolo e termos essas garantias no protocolo. É pá, é claro que iria precisar de um fork e há muitas coisas que... e há muitas coisas que... muitas heurísticas que vêm atrás disso. Mas, assim, eu também acho que era muito melhor dar inserindo uma coisa dessas diretamente no protocolo do que ter workarounds. Acho que, mesmo em termos de transparência, o facto de nós sabermos que a partir daquele update, aquele verifier é imutável, acho que é uma garantia o suficiente. Não vejo o porquê de não se poder dar inserindo de uma coisa dessas, mas isto já é uma questão que entra no cálculo. Não, mas aí até coloco a questão mesmo que é porquê que tu achas que isso é melhor do que apenas os nós dessa rede ou subrede validarem as provas da mesma? Porquê que achas que toda a rede tem que saber como verificar as provas dessa rede? Dessa subrede, digamos assim. Boa questão. A questão é que elas não tinham de saber, ou seja, nós podíamos standardizar a maneira como se verifica aquilo que acontece nas Layer 2 e criávamos uma espécie de standard para toda a gente, ou seja, não havia necessidade de termos uma data de implementações diferentes e assim podíamos garantir que a Layer 2 conseguia verificar aquilo que acontecia em cima. Ou melhor, a Layer 1 conseguia verificar aquilo que acontece na Layer 2, ou pelo menos verificar que a Layer 2 segue um conjunto de regras específicas daquilo que devem acontecer na Layer 2. É claro que depois podem haver implementações específicas, mas poderia acontecer, na minha opinião, haver um conjunto de regras básicas e todas as Layer 2 tinham de ter uma certa conformidade com isso. Não me convences que isso seja necessário melhor do que simplesmente que a Layer 2 é assim, também não sou a melhor pessoa para ter esta conversa, atenção, isto é 100% opinitivo. Certo, mas pronto, é. Sempre lança-se o argumento. É conversa de táscoa, basicamente, um bocadinho avançado, mas imagina o gajo nunca foi falar disso, era fixe, vir a malta à volta, a olhar, e querer responder. Jogar sebeca. É para lá de jogar sebeca. É pá, ok, eu por acaso, eu ia pegar num tema com o cara agora, acho que é assim, Malman, desculpa, avança-se, tens alguma coisa para mim. Eu ia avançar com o nosso convidado. Certo, certo, certo. Já vamos a meio episódio. Acho que sim, já vamos a meio episódio. Pá, olha, temos aqui um Rafael. Já vamos para aí, pá, no mínimo que está aqui com o Rafael, pá. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo. Obrigado. Diz-nos quem é que é o Rafael Nicolau, como é que tu chegaste às criptas? Já deixaste aqui um cheirinho de que és um gajo que anda por cá há algum tempo? É assim, não sou um gajo que anda por cá há muito tempo. Também se andasse por cá há muito tempo era porque já andava cá desde os 13 ou dos 14, porque eu também não sou muito velho, tenho 20 anos. E é pá, eu entrei nisto por volta de 2020, a maneira como eu entrei até uma cena engraçada. Tenho um amigo meu, depois eu vou-lhe mandar este podcast para ele ver. Mas tenho um amigo meu que na altura, eu lembro-me que nós estávamos na rua e ele é uma pessoa um bocado reservada. E eu lembro-me de onde isto foi, ou seja, pré-pandemia. Não, não. Foi isto, foi pré-pandemia mesmo, antes de fecharmos a primeira vez em 2020, ou seja, fevereiro de 2020, mais ou menos. E eu na altura, eu tive um problema de saúde antes dessa altura e tive praticamente dois anos em casa. E durante esse tempo eu basicamente só via YouTube e coisas e na altura lembro-me de ter começado a ver coisas sobre bitcoins e cripto e etc. E já tinha tipo uma trust wallet e não sei o quê, aquelas cenas de criares a tua própria carteira e tal. E a dada altura olhei para o telemóvel de um amigo meu uma vez na rua, mas tipo um amigo meu que eu estou todos os dias com ele. Certo. E olhei para a carteira dele, vi lá não sei quantos mil e tipo, eu tinha, tínhamos os dois 17 anos, tínhamos os dois 17 anos e na altura eu fiquei parvo com a quantidade de dinheiro que ele tinha, tipo, na altura eram das shitcoins na BNB, pá, ele, tipo, aquilo era, tipo, ele comprou, tipo, acho que foi 30 ou 40 euros de uma coin que teve, que tinha, tipo, acho que era, tipo, 2 mil ou 3 mil de liquidez, estão-se a ver com o que é que suope, e aquela merda a dada altura teve com 50 milhões de market cap, um scam completo, mas teve com 50 milhões de market cap e ele teve com bastante dinheiro à pala disso. Imagino. E, entretanto, tipo, as coisas desenrolaram um bocado por aí porque eu fiquei maluco quando ele me mostrou aquilo e, entretanto, pá, e desde aí não consegui ver outra coisa à frente, sinceramente. Basicamente, pá, deixou de ser o teu hobby e passou a ser a tua vida, não é? Tu diabo entre os homens, etc, etc. Já, completamente. Eu passei, é assim, eu sempre gostei, sempre, eu comecei a programar relativamente cedo. Relativamente cedo não, vá, vamos cedo. Comecei a programar cedo. Eu comecei, ou seja, eu jogava, eu quando era miúdo jogava Minecraft, muito Minecraft, mais ou menos com 12, 13 anos, e o meu pai, ele trabalha na área das telecomunicações e, na altura, para eu jogar com os meus amigos, ele, na altura, abriu-me um servidor de Minecraft para jogar com a malta. E, não, eu é que controlava, mas eu já vou chegar lá, eu é que controlava os outros, mas, entretanto, entretanto, eu comecei-me a interessar por aquilo e o meu pai, depois não tinha paciência para me estar sempre a ajudar com o servidor e eu tive que me começar a safar sozinho. Exato. Ele também depois dizia-me para ir ao Google em vez de me ajudar, portanto, mas isso ajudou muito, parecendo que não. Google it. Mas era mesmo isso que ele dizia, era Google it. Mas, é pá, entretanto, eu, tipo, comecei a aprender Java na altura, porque, para quem sabe, o Minecraft é tudo em Java, é tudo construído em Java, nós podemos construir mods, servidores e, pá, e depois eu tinha um grupo de amigos que todos jogávamos Minecraft e, sinceramente, era um bocado aquela cena de, já, é o meu servidor, depois eu era o admin, fazia um bocado admin abuso a toda a gente, mas, já, pá, e depois houve uma altura que o Minecraft, para quem tinha servidores piratas, aquilo na consola, na consola dava para ver quando o pessoal fazia login, aparecia-me as passwords da malta toda que entrava no servidor. Então, eu, a dada altura, tinha, tipo, 20 pessoas que eram da minha escola, isto no, pá, aí no oitavo ano, 20 pessoas que eram, tipo, da minha escola e eu sabia a palavra a passo de toda a gente, porque o pessoal entrava no meu servidor e fazia login com as passwords. Pai. Passwords em Plane Test. Então, a dada altura, eu tinha as passwords da malta toda. Muito bom. Hã? Muito bom, muito bom. E começou assim a tua carreira da hacker. Pá, e terminou agora com aquele hacker do texto, a fazer aquele texto, pá, da caibar, da caibar. Estou a brincar, estou a brincar. Ai, 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 mas, olha, mas, viste aquilo que eu, viste na altura, lembras-me de ter dito que aquilo tinha que ser, tinha que ser um eca, tinha que ser uma pessoa que sabia muito bem o que é que estava a fazer. e mesmo aquela cena que o gajo diz depois que é o diretor da caibar swap e tudo mais, pá, dá mesmo para perceber que aquilo são várias pessoas para trás daquilo e que aquilo foi, aquilo, da maneira que aquilo foi, aquilo foi mesmo maldade, ou seja, aquilo não foi um gajo que só queria tirar o dinheiro e pronto, aquilo, para mim, aquilo tem história. Mas que estão fora do loop, isto foi um hack que existiu num projeto que é o caibar. Na semana passada, ou duas semanas. É isso. 50 milhões. Um dos todos que estavam na caibar e agora estão a tentar fazer a ticobra do projeto. Exato. Que é engraçado. Por acaso ainda não se seguiu, pá, o que aconteceu, lembro-me da última resposta deles. Que eles queriam ficar com o projeto e queriam a direcção do projeto e quem quisesse da equipa sair eles percebiam, mas quem quisesse ia ser recompensado. Ficava com, ganhava dobro imediatamente. Ganhava dobro, pronto. E ficando na equipa, ficando a dobro. E mesmo quem quisesse sair fica um ano a ganhar. Exatamente. Se for na mesma. Pronto. E pá, que querem fazer ticobra daquilo, basicamente. Mas é uma questão engraçada que é, tens de poder para fazer ticobra, no final ter os fundos, se calhar tens. Eles têm liquidez. Agora, a parte legal disso também é interessante, porque eles simplesmente usaram... Eles são honores do fundo, eles são honores do dinheiro, portanto, é pá. Eles usaram o código. Dinheiro é legal. É legal, entre aspas. Bom, tem... Bom, é... Ah, exato. Isso que será o contrato. É interessante. É um dilema interessante. Será a culpa de quem fez no contrato. Certo, certo. Isto por acaso é um dilema que eu até gosto de conversar, porque é assim, se nós formos a ver, se formos pensar num contrato, quando um advogado escreve mal um contrato, imagina, sei lá, um non-disclosure agreement, se eu escrever mal o contrato... Está numa vírgula qualquer. E o advogado se engana, pode haver uma brecha de contrato. E a verdade é que, do ponto de vista jurídico, as pessoas olham para aquilo como um contrato que ou deixou de ser válido ou então dizia outra coisa diferente. E os advogados tomam constantemente, ou melhor, ganham várias vezes alavancagem por causa desse tipo de coisas. E é assim, até que ponto é que com código é diferente? Ou seja, se eu escrevi um código de uma maneira, porque é que uma pessoa pode ser prejudicada... Aliás, eu sou, pronto, eu sou completamente contra hackers e, pá, e se tivesse de ser um hacker era completamente um high tech e nunca era para roubar as pessoas, no máximo era pelo qual não tira o final. Com um high tech, mas já o vemos. Certo. É sim, exato. Mas é assim, eu penso que até que ponto é que, do ponto de vista jurídico, com um contrato normal, se nós escrevermos mal o contrato, nós não podemos dizer que, ah, porque não, isto foi um erro e agora houve uma brecha por causa de um erro. Pá, não é assim que as coisas funcionam no mundo jurídico. E, ao mesmo tempo, se formos a pensar, também era assim que as coisas, teoricamente, deveriam funcionar com os contratos inteligentes. Ou seja, eu não deveria estar a pensar que, só pelo facto de isto ser um contrato inteligente, se tiver um bug eu vou correr para as autoridades pedir a dizer que, afinal, o meu contrato tinha um bug e, por favor, revertam isto. Porque, se calhar, se fosse um contrato que eu escrevi mal na vida real, também não iria ser isso que iria acontecer. Ou seja, eu acho que até um certo ponto… Mas repara, aqui a única questão é, isso até poderia ser válido se o gajo que tirou os fundos… tirou os fundos não, ele tirou os fundos, não estou a dizer isto nem no mau sentido, ou seja, eu não estou a dizer que ele tirou os fundos com… vamos assumir até que ele fez isto de uma perspectiva, tipo, económica. Ou seja, isto é um jogo, como tu estás a dizer, e eu posso executar este código e economicamente ganhas dinheiro, ok? É como uma trade, isto é uma trade. Pronto, o pessoal depositou lá aqui de liquidez, aceitou os termos e condições, eu executei esta trade, todos nós aceitámos os termos e condições, portanto eu não fiz maldade a ninguém. Toda a gente aceita. Como, imagina, eu ir para o McChange fazer trading, perdi na leverage e dizer, epá, roubaram-me. Efetivamente roubaram-me, eu perdi o dinheiro, não é? Porque me roubaram, mas pá, eu aceitei os termos e condições, portanto. Ou seja, o que tu estás a dizer aqui é, de uma perspectiva, pá, puramente, puramente, pá, eu não sei se isto é teórico ou pá, o que lhe quiserem se chamar, pá, ele não aquiou nada, não é? Ele não entrou em nenhum sistema, ele não, pá, roubou para a sorte, ele não fez nada, ele simplesmente utilizou as funções do contrato, pá, no seu esplendor, no seu máximo, não é? Pá, e teve um proveito financeiro. Pá, até que ponto é que isso é ilegal? Isso é um bom, bom, isso por acaso até é um ótimo ponto de discussão, porque eu também não sei até que ponto é. Repare, é um ponto é ilegal porque ele assume que é ilegal, não é? Porque se ele chegar a conversa a dizer o que eu fiz, pá, estão a dizer que foi um eque, porquê? Eu escutei as funções do contrato. Pois. Pá, e tive lucro financeiramente, portanto, pá, isto aqui não é nenhum eque, é simplesmente eu escutei as funções do contrato. Eu acho que a perspectiva dele é que ele aquiou, porque se ele não tivesse essa perspectiva até se poderia concordar contigo, não é? Dizer, pá, é malto, eu não aqui é porra nenhuma, vamos para um tribunal, o meu nome é não sei o que é e vamos discutir isto, porque eu não aqui é nada, eu usei os contratos, pá, e não fiz nada de mal, portanto, vamos discutir isto, legalmente. O que podíamos olhar... Mas, Rafael, não sei se é essa atitude que o resto teve, portanto... Certamente já existe casos idênticos que devem ter ido ao tribunal, certo? Tínhamos que começar a olhar para esses casos e ver o que é que é decidido. Pá, e tenho certeza que já cá comentámos um... É assim, eu não sou para cá de me olhar com nada desse. Desculpa, Rafael. Mas isso por acaso é uma questão interessante mesmo, porque é assim, se eu apenas utilizei o código que lá estava, que o próprio deployer concordou, assinou uma transação em como queria publicá-lo e todas as pessoas assinaram que queriam depositar o dinheiro delas naquele smart contract, até que ponto é que se ele assinou que ia chamar o contrato com estes determinados parâmetros, que os programadores decidiram que estes parâmetros, por exemplo, eram parâmetros válidos para a aplicação, até que ponto é que esta pessoa não jogou pelas regras. É claro que, pronto, depois entram as tais coisas como tu disseste que lá ele claramente tipo, ele tem um intento negativo, não é? Tem um intento malicioso. Mas se o intento dele não fosse malicioso, se o intento dele não fosse malicioso, não é? Porque podia não ser o intento malicioso, podia ser, olha, pensei aqui numa forma de conseguir maximizar, tipo, o meu valor económico neste protocolo. E escutei isto e, pá, olha, tirei o dinheiro todo. Olha, foda-se, peço desculpa. Pá, olha, é o que é, vamos para o tribunal e vamos discutir isto, não é? Está bem, se calhar o resultado até podia ser diferente, não é? Porque era uma pessoa que pelo menos tentava demonstrar uma perspectiva que não é maligna, não é? Pá, simplesmente discutei funções porque este vale que permite fazer isto. Pá, mas mesmo assim eu não sei até que ponto é que, obviamente, isto à partida deve ser ilegal, não é? Penso eu, não sei. Pá, a questão é que se formos olhar para os gays que entram em sistemas, que entram na internet, pronto, só era um agro que queria entrar na internet. Ele também está só a executar o que o software permite, mas está a entrar num campo privado. Será que um smart contract, por ser código público, tem uma valência diferente? Pá, não sei, mas a questão é esta. Pois, certo. Eu acho que sim. Certo, certo. Não sei, é uma boa questão. Eu acho que sim. Mas é assim, isto é uma questão de, eu acho, não é mesmo? Claro, claro. Porque é assim... Nós só tivemos um advogado, quando fomos a Coimbra, aquela conferência, tivemos lá um advogado que falou antes dos smart legal contracts, que é, ok, o smart contract está muito bonito, mas existe um contrato social que tem que ser respeitado. Se o smart contract, se o smart contract, por acaso, não estiver de acordo com esse contrato social, quem fez o contrato pode ser... Mas repara, Mauro, mas o que estás aí a dizer é que, vamos supor que a Caibar, vamos fazer só esta posição então, vamos supor que a Caibar, nos termos e condições deles, não têm lá nenhuma cláusula, nem nenhuma especificação de que... É pá, se alguém executar, não dá uma mentira. Não, estás a perceber, ou seja, porque eu até concordo contigo, se a Caibar tiver, nos termos e condições, é pá, se houver aqui alguma falha nos contratos de deploy, de alguém conseguir utilizar isto de uma forma que nós, pá, que é contra o nosso intuito, pá, nós consideramos isso um ataque, percebes? Ou pelo menos eles pretendem, pá, devem ter uma merda dessas, não é? Pá, até concordo com, desculpa, concordo com o Rafael, mas eu digo, pá, é um contrato, vocês aceitaram e tal, pá, não sei, depois, não sei, acho que as duas perspetivas são super válidas, portanto. Pá, só vamos saber o que é que acontece quando começar a ver precedentes legais. Claro. Sim, não, só quando começar a ver precedentes legais e começarmos a ver pessoal a levar com multas e anos de cadeia, começamos a perceber por onde é que a coisa vai, porque agora estamos, pá, estamos com a conversa de que a FESPA é claro o que é que vai acontecer, porque tudo o que nós dissemos é válido, mas, pá, está a ser precedentes legais, é só especulação, penso eu. É pá, eu sinceramente... Deixa-me só fazer, deixa-me só falar um pouco... Aquilo que eu ia dizer... Sim, mas diz, Rafael, desculpa, diz, diz. Diz, 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 diz que é certo. Pá, não, é pá, era um exemplo, mas era, pá, não sei se é um ótimo exemplo, era uma coisa que, por exemplo, imagina numa leverage straight, numa leverage exchange, não é? Tipo, a única razão, se calhar, que o pessoal... mas isso também não é verdade, não é verdade, porque é tipo, tu consegues ver quem é que são os melhores traders, ou seja, tipo, pá, não sei, não sei porque realmente, tipo, tu aceitas essa questão de, tipo, isto é um jogo e eu posso perder dinheiro e está na boa, estás a ver? Numas ocasiões, tipo, tu aceitas esses termos e condições, não é? Podes perder tudo. Noutras ocasiões, tu consideras um eco. Mas isso é uma discussão super interessante, porque isto realmente é ridículo. Se eu for a ver na prática, elas são a mesma coisa? Tipo, pá, quando pões o dinheiro em liquidity ou quando pões o dinheiro numa exchange e vais fazer leverage, tu tens de aceitar que podes perder tudo de alguma forma. Sempre que houve outro gajo, o preço da Bitcoin foi no sentido do oposto ao que tu querias, pá, ou um gajo programou um código e, olha, foda-se, ficaste o seu dinheiro na liquidez, mas, olha, tu é que lá depositaste, por aí que te obrigou, tu aceitaste esses termos e condições. Não sei, por acaso é interessante essa comparação, pá, pode não ser a melhor do mundo, não é? É assim, eu acho que o ponto crítico aqui acaba por estar um bocadinho onde o Malman disse, que é o facto de a diferença, por exemplo, dos X em Web 2 serem maioritariamente software proprietário e ser código que, ou seja, como pertence a alguém, tem logo essa definição em que nós estamos a invadir propriedade privada. Mas a partir do momento que nós estamos aqui a criar sistemas permissionless e protocolos de DeFi que são realmente independentes, que é essa a ideia, nós virmos para aqui dizer que se o protocolo for aqui há vamos processar o ECR, é pá, desculpem lá, mas percebes, ou seja, eu concordo que essas coisas tenham consequências e quem tome esse tipo de atitudes tem que ter consequências, mas não sei até que ponto é que do ponto de vista legal nós podemos olhar para isto da mesma maneira que olhamos para o ECR tradicional, porque na verdade é um código público aberto a toda a gente para interagir. Certo. Certo, pá, eu nesse aspecto estou de acordo. E agora se calhar vamos para o próximo ponto, que é o que é que a Cobrates pode fazer para acolmatar isto? Agora, Rafael, explica-nos o que é que é a Cobrates. Pronto, é assim, a Cobrates, é assim, há uns tempos atrás eu comecei a perceber que infelizmente as empresas de cibersegurança que existem no nosso espaço, tirando algumas, atenção, existem empresas muito boas, Open Zeppelin, Trail of Pits, pá, existem mais, agora não me vou lembrar, mas existem muito boas empresas por aí que fazem o trabalho e que cobram de acordo com o trabalho que fazem, mas também existem empresas que é completamente o contrário, ou seja, é assim, eu se pego num sistema para fazer um audit e percebo que os mecanismos do sistema estão errados, assumem coisas erradas e isso pode levar a um exploit, não é por eu não conseguir na prática realizar um exploit em termos de código que eu não vou dizer ao cliente que ele tem que melhorar a arquitetura dele, ou propor como é que ele melhoraria a arquitetura dele, e é assim. Se nós estamos aqui a falar, como estávamos antes, de criar sistemas que são realmente permissimulas e para toda a gente, nós próprios, antes de decidirmos lançar um protocolo, estas coisas todas têm que estar dimensionadas antes do protocolo sair. Ou seja, geralmente, aquilo que nós fazemos na Coverage é que temos um processo dividido em cinco fases diferentes. Na primeira fase, nós geralmente, quando pegamos numa aplicação, a primeira coisa que vamos fazer é ler aquela porcaria toda, que é para ter contexto naquilo que está a acontecer, não é? Saber o que é que é o protocolo, ler documentos, ler comentários, construir um modelo mental da aplicação. A segunda fase, geralmente, nós oferecemos sempre um sistema de criar diagramas e user flows, ou seja, tentar documentar ao máximo qual é que é a maneira como os users devem interagir, ou a maneira como os programadores expectavam que os utilizadores interagissem com a aplicação, porque isso é muito importante. Uma coisa é aquilo que os programadores esperam que aconteça, outra coisa é aquilo que na prática pode acontecer. E depois temos outra coisa que eu também gosto muito de fazer, até para conseguir perceber o flow da aplicação, é fazer um diagrama da aplicação em termos que os contratos interagem entre si é o suficiente. Depois disso, geralmente, fazemos um breve assessment em termos de gas optimizations, antes de começar mesmo o áudito e ir à procura de vulnerabilidades, porque às vezes as optimizações de gas introduzem bugs também. E nesta primeira fase, depois aquilo que nós fazemos também, é que corremos uma coisa que é a chamada análise estática. Eu não sei se você, no geral, é basicamente são uns tools que a gente corre por cima do código e aquilo chuta cá para fora um relatório a dizer se há problemas conhecidos, ou seja, coisas que geralmente acontecem e correm mal as smart contracts e chuta logo cá para fora. E resolvemos logo essas coisas no início. Existe análise para smart contracts? Existe análise para smart contracts? Existe análise estática para smart contracts, aliás. Existe um dos melhores tools que existe, é o slitter da Trail of Beats. Desculpa, a minha gata te mandou aqui um salto. Ok. Assustou-se com análise técnica, claramente. Mas ok, estamos a dizer que já existe... Existe, mas análise estática, isto é o problema, é que as empresas a maioria das vezes ficam por aqui e a análise estática é uma coisa que fica muito à superfície. Fica muito à superfície daquilo que deveria ser um áudito. Nós depois disso passamos a uma segunda fase que é onde fazemos testes de fuzz. Um fuzz é basicamente, pá, imaginem, vocês vão chamar uma função de stake e quando tu fazes um teste ao código geralmente tu dizes assim Então olha, o Rafael vai depositar mil bitcoins. O que é que acontece ao código se ele depositar mil bitcoins? Um teste de fuzz é do tipo, o Rafael vai depositar x bitcoins e ele vai tentar todos os números possíveis e ver se o protocolo quebra, por exemplo. E depois ainda existe outro tipo de testes mais avançados que nós fazemos que são invariantes, em que nós basicamente definimos coisas que nunca deveriam acontecer no protocolo, por exemplo para os FC20 uma coisa que nunca deve acontecer é que, por exemplo, imagina que eu agora crio um token e lanço este token e divido por nossos quatro. O montante que nós os quatro temos nunca pode ser maior que o total supply. Se o montante alguma vez for maior que o supply total da moeda é porque houve um bug. E existem maneiras de nós definirmos no código aquilo que nunca deve acontecer e um tool automaticamente vai tentar encontrar essa coisa que nunca deve acontecer e vai me dizer qual é que é a sequência de coisas que eu tinha de fazer no protocolo para isso acontecer. Pá, e estes tools são tipo... é aquilo que eu acho que a maioria dos protocolos, especialmente em smart contractes, deviam ter, que é uma cena muito mais cabeluda e que mais protocolos deviam utilizar mesmo. Porque é... pá, eu acho que em termos daquilo que pode proteger é muito bom. Pá, e depois fazemos uma revisãozinha manual em que vamos à procura de bugs que estes tools não conseguem encontrar. Fazemos uma review à arquitetura da aplicação, coisas que se podiam melhorar, por exemplo, se calhar se o owner conseguir mudar parâmetros do protocolo dizemos que se calhar ele só pode mudar se ficar 24 horas à espera que é para a mudança e não ser instantânea, por exemplo, ou coisas desse género. E pronto, basicamente é isso, mas nós queremos nos posicionar de uma maneira em que prestamos mais do que um audit e prestamos mesmo um serviço que no fim, um serviço completo que no fim do nosso audit um protocolo está pronto para ser lançado e não dissemos só uma lista com bugs, só porque... só porque sim. Aliás, o nosso processo acaba por ser entre 4 a 6 semanas, enquanto que a maioria das empresas de audit trabalham em cerca de 2 semanas. A maioria das pessoas vão dizer ah, mas os outros conseguem fazer mais rápido? É porque à partida trabalham mais rápido. depende, às vezes é porque também não fazem tantas coisas. Mas isso pronto. Mas acaba por ser um bocado por aí, eu acho que me aceives um bocadinho aqui com a conversa técnica, mas não há uma maneira muito de não dizer estas coisas complexas. Não, mas não é isso. E pelo menos os, pá, e malta que esteja a ouvir e que tenha projetos também tem noção de quais é que são os processos que podem ter que são importantes, mesmo que não utilizem coverage, estás a ver? Quando falarem com uma empresa de audit, olha, vocês fazem isto, 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 pá, eles chegam lá e dizem, pá, porra, este gajo já está informado, ele sabe como é que o audit funciona, sabe quais é que são os steps que nós podemos fazer. Ou pelo menos pode confrontar, não é, com essa informação. Isso já é importante, não é? Por isso é que eu acho que essa informação técnica, pá, qualquer, para um gajo comum se calhar não interessa muito, pá, fica a ouvir dizer, pô, ok, acho que percebi mal, mas, ok, mas para um gajo que tenha projetos, não é, que 99% do pessoal que ouve este podcast é bilionário, já com muitos projetos, como vocês chamam, e portanto, eles obviamente que agora têm mais um, pá, no seu bloquinho de notas têm mais uma filhinha com, pá, áuditos, e no áudito tem, pá, falar desta cena dos testes, falar da fãs, ok, ouvir a palavra fãs, vamos embora, vamos falar de fãs quando lá chegar, e pá, e isso siga, e portanto já podem confrontar os empreendedores de áudito com, ah, o que é que vocês fazem? Hã, não fazem fãs? Ah, pois é! E vão pensar assim, porra, foi por isso que os meus projetos anteriores foram todos jaqueados. Exatamente, os gajos da Kyber pensam, fãs, não fizeram fãs, fãs, já posto, toma. Não, é pá, mas por acaso, agora um fun fact, é que o exploit da Kyber nunca teria acontecido com um teste de invariantes. Olha, estás a ver? Se houvessem, se houvesse um bom teste, se houvessem uns bons testes de invariantes, na minha opinião, o exploit nunca tinha acontecido. porque, porque é assim, a maneira como a Unisop, ou seja, a Kyber, para quem não sabe, é uma espécie de um, ou seja, não é um fork a 100%, mas é um fork da V3. Funciona com liquidez concentrada, os tics, a matemática por trás daquilo é mais ou menos a mesma coisa. Da Unisop, sim, da Unisop. Da Unisop, V3. Certo. O que é que acontece? Geralmente, quando nós estamos a falar, existem vários tics. Ou seja, os tics é onde existe liquidez entre um setor de renda. Exatamente, existe liquidez. E um dos invariantes é que o preço atual só passa de um tic para o outro quando a liquidez que existia a ser previdenciada num tic passa a zero. Ou seja, se o preço está, vou falar em valores fictícios, se o preço está a 1850, quando o preço for para 1860, durante esta variação, a liquidez que havia, teve que passar a zero. Ou seja, eu tenho que gastar toda a liquidez que estava antes, antes de avançar a pulpa à frente. Pronto, e isto é importante porquê? Porque eu posso definir uma invariante disto. Ou seja, isto tem sempre que acontecer. Sempre que eu passar para o próximo tic, aquilo que está no tic anterior tem que ser zero. Sempre. Se houvesse um teste a definir isso, estes programas conseguem automaticamente procurar no protocolo algo que poderia resultar nisso acontecer. E estes testes são feitos de maneira completamente randómica para encontrarem estes etes cases. E estes etes cases, a maioria das vezes, é praticamente impossível encontrar a olho, porque é um conjunto, às vezes, de 5 ou 6 contratos diferentes, 10, 15 funções diferentes, em que têm arredondamentos e cenas maradas a acontecer, e ao olho não se chega lá. E por isso é que nós temos uma ênfase a estes tools, e acho que todas as pessoas têm de implementar. Esse tipo de testes, não, desculpa, com sinalidade que estás a dizer, para não permitir fazer algo, vai adicionar complexidade ao código. Você vai ter que gastar mais gás para que preste mais um cheque no código. É assim, estes testes acontecem no ambiente de development. Certo. Ou seja, tal como nós fazemos testes unitários ao código, isto é só mais uma coisa que nós fizemos em paralelo ao código. Ou seja, não temos que gastar gás para executar este tipo de testes. Estou a perceber, o contrato no final, ou seja, vais ter que meter essas condicionantes, que é para ter certeza que o código, que o contrato funciona como é depois de funcionar. No final, o contrato vai ficar um pouquinho mais pesado, porque tiveste que meter isso. É uma coisa boa, mas o contrato vai ficar mais caro. Só estou tentando perceber isso. Mas, Malma, não é que é por aí. Mas sim, Rafael, desculpa. Não, não, mas o Febreiro, eu acho que ele está a fazer... Malma, não acho que estás a fazer aí confusão com uma cena que é tipo... Ou seja, tal como tu, por exemplo, em JavaScript fazes testes unitários, ou noutra linguagem fazes testes, estás a ver? Isto não é mais do que uma... Ou seja, isto não muda o contrato. Eu tenho o contrato aqui e tenho o Fecheiro de Testes aqui, estás a ver? Este Fecheiro de Testes interage com o contrato para tentar quebrar estas condições. Não, mas eu essa parte... O que Malma quer dizer é basicamente que tu vais ter adicionado ao contrato, por exemplo, condições do género. Pá, require, não sei quem, não sei quem, não sei o que mais. Require, blá, blá, blá. Ou seja, ele está a adicionar estas linhas que tens de adicionar para a causa de uma maneira qualquer e isso se torna... Mas não aconteceu mal, sim. E só tu só... Se esse tipo de checks vai fazer o contrato que fica mais caro ou não. No deploy pode ficar mais pesado, mas isso não são funções que sejam um tipo de todas para ser chamadas recorrentes. Ou seja, não estás a jogar para meter mais gás. Destas no deploy! Pá, muito oficialmente é uma coisa que vai causar assim um aumento de gás, como tu dizes. É assim, mas ao febrero, eu por acaso em relação a isso até concordo mais com o Malman. Porque é assim, um dos protocolos, ou seja, existe um design, um pattern que agora se usa, que o pessoal fala muito, que é o... Acho que é... CEPI, que é o Checks and Facts Interactions, Properties and Variants. Ou seja, quando nós estamos a seguir o desenvolvimento de smart contracts, toda a gente sabe aquela por causa da reentrância que quem desenvolve smart contracts atualiza sempre por o state antes das external calls. Certo. Mas depois disso, geralmente, o que o pessoal anda a fazer ultimamente é que criam um modifier específico para, no final de cada função, verificarem mesmo os invariantes. E um dos protocolos que utiliza isto e, curiosamente, nunca foi haqueado exatamente por ter um check às suas invariantes é a Unisop V2. A Unisop V2 já teve uma situação em que poderia ter sido haqueada, mas o facto de ter um check a enforçar que esta invariante nunca fosse quebrada fez com que ele não fosse. E é assim, se calhar se esse check só te servir uma vez, de todas as vezes, se calhar até não interessa pagar mais que cada user mesmo que quando vai utilizar aquilo paga um bocadinho mais de gas. Tipo, não interessa. Estás a ver? Porque se for, por exemplo, esse pessoal da Caibersop, eu acho mesmo que esse pessoal da Caibersop, o pessoal que lá tinha o dinheiro e infelizmente perdeu, muito provavelmente não tem problema nenhum em ter perdido o dinheiro que lá gastou os 100 ou 30 de gas que gastaram. Se calhar preferiam ter lá o dinheiro que depositaram, não é? Certo. E por acaso isso é um padrão muito poderoso. Não, faz-me assim. Os contratos eventualmente vão começar a pecar por cheques a mais que é para evitar questões desse check. Vale mais meter cheques do que ele não estar cá. Mesmo que ele ache que ele não vai ser preciso, pá, vai haver um caso qualquer em que ele vai servir e vai ser para o pessoal. Pá, olha, mas aí eu concedo que o que acaba por acontecer é a separação de contratos. Tipo, isso eu concedo que é tu em vez de ter as coisas concentradas começas a ser cada contrato a ser super específico por causa se calhar disso também. Por causa de garantir que aquilo, tipo, que está tudo enclausurado e que não vai haver nenhum potencial vétor de ataque. Isso eu, pá, concordo, também concordo disso. Realmente, pá, já, torna as coisas um bocado mais específicas e isso eu também concordo antes na questão da verificação. também faz sentido. Ou seja, a verificação ser, tipo, sempre. Mesmo que aumente o custo de gás. Pá, eu concordo. Se calhar vai no final do dia vai aumentar o custo de gás. Pá, mas o Gui-vos é chete, não é? Mas vai aumentar o custo de gás e tens a certeza que não, pá, não vai queixar o Gui. Certo, certo. E há, e ter a certeza que o pessoal não perde a Gui-te aqui, não é? Já, certo. Eu também, por acaso, sou muito a favor desse pattern. Sou por acaso muito a favor desse pattern também. Ok, então diz-me uma coisa. Que desafios é que já tiveste na Covrates? Algum caso que tu lembras se o mais caricato? Posso te falar? Se não me estás a falar a gente não te abassa. Não, não, é assim. A Covrates tem um mês. Portanto, é assim, a maioria das coisas que, a maioria da experiência que eu tenho neste momento de auditing e de protocolos nunca aconteceu, não aconteceu debaixo do nome da Covrates, pronto. Mas, epá, já tive algumas, já tive algumas situações engraçadas em relação a security. Mas isto é, epá, eu acho que as coisas que me aconteceram são tão, são tão geeky, tão a perceber que as coisas assim que eu posso dizer que eu me marquei mais que, epá, que se calhar não, porque houve uma coisa, para já uma das coisas que mais me marcou foi quando encontrei a minha primeira vulnerabilidade grave. Isso foi uma cena mais engraçada e por acaso foi numa stablecoin. Eu acho que até na altura que isso tinha acontecido, encontrei uma vulnerabilidade num protocolo de opções. num protocolo de opções na árbitro. E na altura, epá, não, 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 não. Mas, epá, esse, por acaso uma coisa engraçada é sempre o sentimento de encontrar uma critical ou de encontrar um bug e programar e programar a cena é, por acaso, acho que é um feeling and match, só quem gosta mesmo de segurança é que percebe qual é que é a piada de carregar num botão e de saber que se carregar o zenter que aquilo vai tudo para os ares. Mas, epá, depois não convém levar que não convém não convém não convém não convém é perigoso. É, exato, é o red button. Não, tenho, por acaso, tenho, tenho... Qualquer dia faz isso passa-te o gato e isso. Por acaso, tenho dois também. E outra coisa, e pronto, com as cenas que já fizeste e, epá, o que tens a fazer o que é que tu curtes? O que é que tu mais curtiste fazer? E, epá, eu, por acaso, só para os nossos ouvintes perceber, estamos com um bocadinho de delay a falar com o Rafael. Não, sim, era, epá, estava a perguntar sobre projetos que, epá, que tenhas feito ou que tens a fazer e que, epá, que chama a atenção que tenhas curtido áreas do mercado de facto que te interessem. Olha, por acaso, é assim, pronto, eu já como auditei alguns protocolos em relação a isso e agora no Ethereum Lisbon juntamente aqui também com o pessoal com quem agora estou, com quem agora comecei a coverage, que é o Francisco José. Nós, nós, na altura, no It Lisbon fizemos um protocolo de Perpetuals e, por acaso, foi um projeto que eu gostei de fazer, epá, também foi o desafio de fazer em 24 horas. Em 24 não, em mais ou menos 48 horas nós tínhamos o sistema mais ou menos desenhado, né? Certo. Foi uma questão de programar, mas gosto muito dessa área do mercado. O mercado dos derivativos é um mercado de trilhões, é um mercado gigante e eu acho que o facto de nós conseguirmos trocar Perpetuals on-chain e derivativos e etc é um mercado ainda muito pouco explorado e, aliás, dá para ver pelo volume destas exchanges on-chain e quando nós conseguirmos trazer a maioria do volume, já nem digo o volume do mercado de ThreadFi mas o volume do mercado de cripto que existe nas exchanges em termos de derivativo on-chain este mercado tem um potencial de crescer gigante. E depois tem a questão de coisas como Account Abstraction que era aquilo que nós queríamos implementar no Hecatone infelizmente não tivemos tempo que era basicamente fazer uma exchange perpetual com Account Abstraction e com Fiat On Ramp ou seja, as pessoas tinham uma aplicação que aparentemente ia ser praticamente a Robin Hood em termos de UI não íamos fazer coisas tipo a GameStop e tal mas porque por trás aquilo que aquilo ia acontecer porque por trás aquilo 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 é na verdade é um smart contract só que não ia ter uma private key não ia ter nada dessas coisas porque nós íamos utilizar Account Abstraction um módulo que existe da Gnosis que eles agora têm novo e que andam a influenciar o pessoal a dar incentivos para utilizar nos Hecatones e por acaso foi um projeto que eu gostei porque eu acho mesmo que se nós facilitarmos a UX ao pessoal e se lhes dermos uma solução melhor para eles fazerem trading em que nós temos a garantia que para além dos outros traders estarem contra nós a corretora também não está já basta os traders estarem todos contra nós não é preciso a corretora estar também e eu acho que as áreas de DeFi dos Perpetuals vai ser aquilo que vai ter mais tendência a crescer com o tempo e as posições com a alavancagem e etc e o facto de nós podermos por exemplo representar essas posições com NFTs e pegar nesses NFTs e por exemplo trocar as minhas se as minhas posições por exemplo são NFT eu posso simplesmente transferir essa NFT de carteira em carteira e trocar as minhas posições de contra com uma facilidade e depois isto tem toda aquela questão da facilidade que é qualquer pessoa ter acesso a um produto de Perpetuals se calhar para um asset que é completamente do outro lado do mundo isto numa situação em que se calhar nós conseguimos trazer outro tipo de assets on-chain que neste momento não sei como é que isso iria acontecer mas acho que é no futuro acho que o mercado de Perpetuals é uma coisa muito interessante Ok e na relação a coverage vocês trabalham só com com Ethereum ou tem outros protocolos sobre a Analyza é assim nós neste momento agora numa fase inicial nós estamos só a trabalhar com com Solidity e EVM mas numa próxima fase nós tencionamos passar para Layer 2 de Ethereum que utilizam Zero Knowledge ou seja linguagens para a Layer 2 da Aztec que é o Noir e linguagens para também de ZK para a Starknet que é o Cairo e essas duas linguagens são DSLs de Rust ou seja a sintaxe e a maneira como funcionam e se comportam é parecida com o Rust e em princípio esse vai ser o nosso próximo passo e eventualmente também se tudo correr bem um terceiro passo seria passar também para a segurança de aplicações web que era para podermos prestar um serviço de segurança às apps completas sem ser apenas ao Smart Contract só e podermos ir também ao back-end e ao front-end à procura de coisas mais tradicionais e público-alvo quem é que são os vossos clientes qualquer pessoa que esteja a desenvolver um contrato pode-vos contactar? Sim é assim nós geralmente estamos à procura mais de fazer coisas relacionadas a DeFi mas estamos sempre abertos a ter uma conversa com o cliente e perceber o que é que as pessoas precisam e de tentar sempre chegar a um acordo com o cliente daquilo que é o serviço que eles mais precisam e é esse que nós vamos tentar prestar e pontualmente também vamos fazer ou seja nós não tencionamos ser uma empresa de audit para si eu tenciono especialmente aquilo que eu tenho ideia de desenvolver tools open source que ajudem no desenvolvimento de smart contracts pá sei lá uma eu gosto de dizer esta porque esta é uma coisa que acho que o pessoal que programa Solidity toda a gente sente que é uma boa extensão para o VS Code pá que eu estou farto de lutar com a minha extensão no VS Code do Solidity acho que uma boa extensão já era um ponto bom para começar bons tools de visualização do flow dos smart contracts ou seja quando alguma coisa está a acontecer termos um debugger linha a linha em condições que quando estamos à procura de erros nas coisas consigamos ver bem aquilo que estamos a fazer só que estas coisas só das duas uma são construídas pelo nome de uma empresa e são open source ou então é muito difícil de construí-las sem haver alguém a dar back neste tipo de investimentos e é uma coisa que eu gostava de construir é tools open source de development porque e até porque estas coisas parecendo que não estas coisas também nos ajudam no nosso próprio workflow de encontrar bugs e de development ou seja nós acabamos por construir libraries e coisas in-house que tanto servem para nós como hopefully podem servir também para as outras pessoas na comunidade Olha muito bom tentar dar alguma coisa de volta à comunidade é muito fixe dar de outro próprio por isso não é toda a gente que pensa dessa forma ok e em relação a custos vocês têm algum pacote de PIX que apresentem ou é sempre à base do que o cliente precisa é assim nós geralmente fazemos um fazemos um assessment à code base geralmente à proteção do NDA para proteger a pessoa que nos está a dar o código em como nós não vamos divulgar o código que estamos a ver mesmo se formos a auditar ou não e fazemos um assessment ao código para determinar a complexidade o tamanho porque é assim às vezes há códigos que têm mil linhas de código e são um preço e são uma coisa porque se calhar é um contrato de NFTs e uma coleção de NFTs e se calhar com mil e poucas linhas de código também já existe um protocolo que tem muita matemática ou tem algumas heurísticas que precisam de mais atenção então os codes que nós damos é uma coisa extremamente variável e extremamente situacional aquilo que geralmente é sempre fixo é que nós trabalhamos entre quatro e seis semanas no código e sempre com três engenheiros a trabalhar ou seja eu acredito firmemente que mais do que três pessoas a trabalhar num audit também já é demais mas menos que isso também acaba por parecer quase um serviço de freelance então eu acho que três pessoas acabam por ser mesmo o sweet spot e tentar trabalhar o máximo com a equipa que essas três pessoas estão durante quatro a seis semanas fazermos o nosso trabalho completo e que é uma coisa que eu também acho que a maioria das empresas de auditing deviam fazer mais e o Febreira há bocado falou da questão do pessoal não gostar de ter meetings mas nós estamos mesmo a apostar nisso porque é para nós para conseguirmos arranjar bugs temos que perceber muito bem o código e como muitas das vezes também vamos estar a trabalhar com o pessoal que não é português e existem sempre algumas barreiras linguísticas é preciso haver esse contacto com o cliente para nós conseguirmos mesmo perceber o que é que o programador estava a pensar quando fez o código que é para conseguirmos quebrar o código e pensar da maneira que ele não pensou então é muito importante haver essa comunicação com o cliente e termos feedback constante e com pelo menos uma conversa por semana com o cliente durante este processo para podermos tirar as nossas dúvidas que formos tendo ao nosso tempo ao longo da semana sobre o código mas tirando isso muito certo eu falo de as que é importante e que já trabalhando numa empresa que utiliza bastante auditos é dos pontos mais importantes é ter a clareza mesmo do que é que o que é que é suposto de fazer o que é que é suposto de acontecer e pá e coisa qual é que é qual é que é a perspectiva do cliente ou seja sobre as funcionalidades não é porque se essa parte não está clara às vezes pode haver falhas bastante críticas na compreensão do que é que é suposto de acontecer e pá e haver bugs que não são considerados bugs por pá olha porque é mal entendimento se calhar isto que o gajo queria porém que eu me está a mexer exatamente se calhar isto que o gajo queria exatamente é mais por aí é precisamente isso exatamente isso está bom pessoal tem mais alguma questão que eu quero fazer ao Rafael em relação ao cobrados ele nos deu aqui um insight alargado sim estou bom falar estou estou esclarecido por acaso não desenvolvo contratos mas um dia que eu que eu queira fazer um recul vou falar com o Rafael que é para ele me dizer como é que eu meto mais vulnerabilidades é o oposto ou seja chegas lá correndo com um contrato top e dizes olha agora eu quero meter o máximo vulnerabilidades aqui pá por favor e pronto e pagas a fim e vais à tua vida depois mal isso é na boa isso basta eu programar um código e todo o código ser um bug isso é todo o código é um bug isso não houve para acaso isso também houve uma vez que eu abri um código também pensei assim pá vou fazer um áudito olhei para aquilo e cheguei à conclusão que não ia à procura de bugs o código era um bug o código é um bug portanto eu até pá se quiseres programar um bug eu vou lá fazer copy paste desse e depois mando-te agora fica curioso mas sim meus caros é por isso que eu vou vocês fazerem um áudito ao vosso código se tiverem a pensar em fazer algo em Ethereum contactem a Cobra o Rafael vai nos dizer quais é que são os contactos como é que a gente pode chegar até vocês é assim temos o pá neste momento nós podem-nos contactar pelo Twitter que é coverage underscore underscore labs temos também uma página no link não é um sim e depois pelo também temos o nosso e-mail que é geral arroba coverage ponto coverage não é geral arroba coverage labs ponto eu que também podem contactar depois nós por lá fazemos o encaminhamento e se for preciso também se faz uma conversa marca-se uma call para se poder explicar em condições o que é que nós também fazemos e diz-me uma coisa e quem te quiser seguir a ti ou contactar a ti ah eu a mim podem seguir é no é o Twitter é 0x Rafael Nicolau é o segundo 0x que a gente está aqui a entrevistar nas últimas duas ou três semanas pois é mas mas muito bem o que é que eu ia perguntar ah a tua equipa ah por acaso desculpa dizer isto fun fact eu conheci o nesse quando conheci o protocolo de perps foi também quando conheci o Miguel Bites ele teve cá a semana passada sim exatamente também foi quando conheci ele também é um gajo poder conheci por acaso esse também foi uma cena fixe lá no Itliz mas num gajo que conhece sempre o malta é verdade por acaso os hecatones do Ethereum são um bom exemplo mesmo dos hecatones porque é um programa que funciona em trazer as pessoas especialmente o pessoal técnico que não nas conferências de cripto vê-se sempre muita gente relacionada ao business mas nem tanto programadores é uma coisa fixe porque a gente pode se juntar com pessoas que tecnicamente falam a mesma língua que nós eu gosto muito por acaso compara-se nesse aspecto estamos de acordo acho que o Itport por exemplo o do Lisbon nunca fui mas o Itport tinha lá muita malta desse género a fazer principalmente falta do hackathon e há outros eventos onde um gajo vai e é só o pessoal do Number Go Up ok e pergunta mais uma coisa a equipa do coverage é feito portugueses neste momento somos 4 4 portugueses se tudo correr bem vão continuar a ser portugueses ok porque tem que ser uma equipa uma killer Tuga eu gostava que as coisas pudessem manter assim às vezes é um bocado mais difícil arranjar talento numa área que é muito nicho mesmo na programação que existe muita gente cá em Portugal acaba por ser uma área muito nicho e é difícil manter toda a gente com a mesma nacionalidade mas enquanto se for conseguindo fazer e mantendo as coisas assim vai continuar assim pessoal você já tem o contacto do Rafael mandei você se não é para perder emprego nós agora neste momento até às vezes em áuditos muitas das vezes nós contratamos pessoal à base de serviços para nos ajudarem nós às vezes precisamos de uns reforços e pessoal com track record se quiserem manda mesmo mensagem porque pode-se concretizar alguma coisa vocês têm escritório ou é tudo remoto? não é tudo remoto ok e equipa centralizada em alguma cidade ou Portugal inteiro? é pá fun fact fun fact a maneira como isto começou é que nós somos todos no mesmo bairro basicamente somos todos vizinhos portanto isso é uma parte engraçada mas qualquer coisa em Portugal o remoto funciona portanto está tudo bem até fora estava tentando encontrar uma palavra que era ah nepotismo isso é uma empresa nepotista é tudo irmãos e print para brincar não está está ótimo vocês dão-se bem e o curioso e o curioso é que até houve um desses meus amigos eu nem o conheci aqui ou seja eu acabei por por que são longe e por acaso fui conhecido exato exato isso até isso até é curioso por acaso ora já vamos aqui como hora e tal vamos aqui para a parte de finalização diz uma coisa Rafael conheces o termo Pisa Day Pisa Day sim do Bitcoin sim se calhar não é do teu termo ai ai não não mas é é do daquele gajo acho que isso é 2010 a primeira transação em Bitcoin o gajo comprou uma Pisa 10 mil Bitcoins exatamente diz uma coisa quando é que foi o teu Pisa Day primeira vez que compraste alguma coisa com cripto cripto a sério com cripto pá eu quando era mais novo fazia mix e master de música hip hop e comprei umas colunas com cripto com cripto umas colunas de mix já com eu já não me lembro do site porque isto também já foi há 3 anos mas era uma cena que me permitia comprar comprar aqueles vouchers ou seja eu comprava os vouchers com cripto que tinham os gift cards exatamente e depois utilizei o gift card olha muito fixe é um uso um uso que não é muito comum nós cá termos a maior parte do pessoal só guarda mas tu já já compraste material físico olha parabéns por estares a dar-nos as criptomas é por isso que a gente as quer ok olha vamos fechar a nossa conversa obrigado por teres cá vindo vocês querem perguntar alguma coisa ao Rafael para fecharmos? não acho que a conversa foi top não tenho a ser mais nenhuma pergunta não foi fixe foi muito bom falamos tudo pá como a gente gosta é isso mesmo pronto obrigado Rafael já deixaste o teu contato contactem o Rafael se for preciso não se esqueçam de ter gostos e seguir-nos nos sítios do costume e capa à semana vai bem abraços abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio e com os vossos amigos até para a semana e com os vossos amigos e com os vossos amigos